A CIDADE NO BRASIL 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 Se é possível, uma é dois mil A cantiga não importa Se não calma, se me sufrir Amigos, muito amables, aqui estamos com vocês Pájaros negros, mil copas, outra Outra, um grito Algo que diz Yolanda Del passado Amigos, muito amables Amigos, muito amables Amigos, muito amables Quando te vi por primeira vez Aquele momento não posso esquecer Quando te vi por primeira vez Aquele momento não posso esquecer E me la passo pensando em ti Sino olvidar de tu maneira de mirar E me la passo pensando em ti Sino olvidar de nunca mais Yolanda, sabe se te quero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabe se te quero Yolanda, y me desespero Y solo el pelo que me dijo es que sí Para no vivir en desesperado Y solo el pelo que me dijo es que sí Para no vivir en desesperado Porque en el tiempo me se queda feliz Y en la poca zorra se pase a tu lado Porque en el tiempo me se queda feliz Y en la poca zorra se pase a tu lado Yolanda, sabe se te quero Yolanda, y por ti me muero Yolanda, sabe se te quero Yolanda, y me desespero Un grito Ritmo Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero Otra Amorita Juro Chamacos Sempre que eu vou no baile Eu me busco na gordita Ai, sempre que eu vou no baile Eu me busco na gordita Para reponer el ferrara Bailo na noche engerita Para reponer el ferrara Bailo na noche engerita Quando tá bailar e gozar Se não correr, porque que van a De tocar o cor, que não me enrique Quando tá bailando, se não cae na piel Que me van a veris Vem e vem e tua gordita Ai, que me van a veris Vem e vem e tua gordita Arriba Música Música Se calzaron con otra Música Y continuamos Otra que le ha pasado el pasado El bonito Música Música Cuantas veces te lo dije Pero nunca hiciste caso Que nunca me engañaras Fue lo primero que hiciste Yo no soy tu monito Que no siente nada Soy de cuerpo y alma Tengo sentimientos Por eso ahora te digo Ya no quiero nada con tu voz Retírate, 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 retírate Retírate de mi vida Retírate, retírate, retírate Retírate de mi vida Ese monito Y ahora sí Tengo que ir de mi vida Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Continuamos con otra grabación del pasado José Gonzalo Un grito Un complejo Gracias Gracias Ah no ¡Guau! ¡Guau! Música Te casaste con un rico Por dar pura convenência Dos padres te lo miraron E hoje sofres por minha presença Música Recuerdo que me dijiste Quando perdiste comigo Não podrei querer a ninguém Necesito teu carinho Música Com a nadie mais Com pares Vives em gran voz Pula ansia Que orgulhosos son Tus padres Música 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 No te colmo a ti mi vida El destino lo mando No pudiste ser mi esposa Por lo pobre que soy yo Música Si algún dia nos encontras Verás que ni las tristezas Siempre con aquel complejo De la maldita pobreza Música 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 Outra E continuamos Obrigado Our Live DVD Outra gravação do passado 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 Outra gravação do passado